Olá, pessoal! Tudo bem? Sou a Simone Figueiredo, professora do time de artesães da Círculo. Na videoaula de hoje, vamos aprender a fazer a ponteira de lápis sapinho com fio amigurumi. Para a confecção do nosso sapinho, nós vamos precisar do fio amigurumi, o verde musgo, na cor 5398, o preto, na cor 8990, alfinete, agulha 3.0, agulha de tapeceiro, uma tesoura para arremate dos fios, um parzinho de olhinhos e a fibra de enchimento. Vamos iniciar a nossa peça com um anel mágico. Vamos prender o nosso anel mágico com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, dentro do nosso círculo mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhamos seis pontos baixos, esse fiozinho que sobrou, vamos puxar e fechar o nosso círculo mágico. Na nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar 12 pontos baixos. Nós vamos fazer em cada pontinho desse aqui um aumento. Então, introduz a agulha, faz um ponto baixo, novamente introduz a agulha e faz outro ponto baixo. Então, vamos trabalhar a segunda carreira de 12 pontos baixos. Então, são dois pontos baixos em cada pontinho de base. Ficando assim. Trabalhamos a nossa segunda carreirinha 12 pontos baixos, vamos introduzir a agulha aqui no próximo pontinho de base. E agora, vamos trabalhar as carreiras em aumentos. Nós vamos trabalhar agora um aumento, um ponto baixo e um aumento. O aumento são dois pontinhos em cada pontinho de base. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento. Na outra carreira, vai ser dois pontos baixos, um aumento, três pontos baixos, um aumento. Então, nós vamos trabalhar agora circulares e repetindo. Um ponto baixo, um aumento, dois pontos baixos, um aumento e três pontos baixos, um aumento. Então, vamos lá. Trabalhamos aqui, ó, nossas três carreirinhas aqui de aumento, tá? Sempre marcando aqui com um fiozinho de outra cor que vocês têm. E agora, nós vamos trabalhar quatro carreiras retas, só pontos baixos. Ponto sobre pontos agora. Então, vamos lá fazer quatro carreirinhas retas de pontos baixos e já volto com vocês. Ficando assim. Trabalhamos quatro carreiras de pontos baixos. Agora, vamos trabalhar três carreiras de diminuições. Vamos fazer agora três, dois, um. Então, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três e uma diminuição. Na diminuição, vai pegar uma alcinha da frente e outra alcinha. Vamos fazer um ponto baixo. Essa é a diminuição. Vamos fazer novamente. Um, dois, três. Pega uma alcinha do ponto baixo, a segunda alcinha ali do outro ponto baixo, dá uma laçadinha e faz um ponto baixo. Essa é a diminuição. Então, nós vamos trabalhar assim. Três pontos baixos, uma diminuição. Dois pontos baixos, uma diminuição. E um ponto baixo, uma diminuição. Então, vamos lá. Ficando assim a cabeça do nosso sapinho. Vamos encher agora, vamos pegar a fibra e vamos encher. Ficando assim, tá? Vamos, encheu, até que ela ficar durinha. E agora, vamos fazer quatro carreiras de pontos baixos, pra formar a parte onde vamos colocar os nossos lápis. Então, vamos fazer assim, ó. Só quatro carreirinhas de pontos baixos. Ficando assim, tá? Trabalhamos aqui. Agora, onde vamos colocar o nosso lápis e vamos fazer o arremate do nosso fio. O arremate do nosso fio é só fazer um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo. Corta um pedacinho depois pra esconder o fio. Deixa um pedacinho. E prontinho. A parte de cima do nosso sapinho já está pronta. Vamos fazer agora o olhinho. Vamos fazer um anel mágico. Vamos prender o nosso anel mágico com um ponto baixo. Dentro do nosso anel mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três... Seis pontos baixos. Trabalhamos os seis pontos baixos. Vamos puxar aqui o fiozinho. Agora, introduz a agulha aqui. Vamos trabalhar a segunda carreira, um ponto baixo e um aumento. O aumento são os dois pontinhos em cada pontinho de base. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento. Na segunda carreira, nós vamos ficar com nove pontos. Mais um ponto aqui. Ficou assim, tá? Vamos agora trabalhar duas carreirinhas retas de pontos baixos. Duas carreiras só de pontos baixos. E as duas carreiras nove pontos cada. Então, vamos trabalhar assim. Ao redor, sempre em círculo, ó. Ele vai virar aqui, porque ele está fechando, ó. Então, você vira aqui o seu trabalho pra você, com a ajuda da tesoura ou da agulha. E continua. Fez as duas carreirinhas aqui de pontos baixos. Agora, vamos trabalhar uma carreira de diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição vai pegar uma alcinha, duas alcinhas e faz um ponto baixo. E novamente. Um ponto baixo, uma diminuição. E aí, ele vai ficar um espacinho aqui pra encher, tá? Agora, é só encher, pegar o olhinho com a sua trava e colocar. Você vai colocar o seu olhinho aqui. E colocar a sua trava. E se achar necessidade de encher também com a fibra de enchimento, você pode estar enchendo. Aí, vai ficar dessa forma aqui o olhinho, ó. Tá vendo? E aí, vai terminar de fechar, de fazer a carreirinha, fechar o olhinho. Vai arrematar o fio, deixando um pedaço para a costura. Aí, faz um ponto baixíssimo. Puxa o fio. Deixe um pedaço para a costura do seu olhinho. Vai fazer as duas partes, tá? Vai fazer os dois olhinhos. Para fazer a costura do seu olhinho. Agora, vamos montar o nosso sapinho, tá? Vai pegar um alfinete. E vai colocar aqui. O outro lado também. Só pra costurar, você não precisa... Você pode tirar. É só pra ver se tá certo os olhinhos, se tá na posição. Você olha de baixo pra cima, ó. Pra ver se não tá torto. Colocou. Aí, vai pegar a agulha da tapeceira e vai fazer a costura. Colocou na posição, eu já tirei o meu alfinete. Vamos introduzir a agulha. Pra costura, nós vamos pegar as duas alcinhas aqui do ponto e a outra aqui, ó. E a peça do sapinho, pra fazer a costura. E vai fazer aquela costurinha zigue-zague. Nunca pule nenhum ponto aqui do olhinho, tá vendo? Ó, vai pegar as duas alcinhas e faz a costurinha. Costura aqui. Pega aqui também, ó. Faz a costurinha. Assim. Costurou um olhinho. Agora, é só costurar o outro, tá? Ajeitar aqui o olhinho. Esse fiozinho que sobrou, você coloca aqui, introduz a agulha aqui, tira do outro lado. Corta ele bem rente o fio e com a ajuda da tesoura, você vai esconder o fio aqui dentro, ó. Tá vendo? Com a ajuda da tesoura, é só esconder e fazer aqui o acabamento perfeito. Esse acabamento aqui embaixo, você vai passar ele aqui com pontos baixíssimos aqui, ó, nos pontos. Você vai passar ele aqui. E esconder o fio pra dentro também. Agora, com o fio preto, vamos bordar a boquinha do nosso sapinho. Vamos introduzir a agulha aqui, pegando. Eu pego de dois em dois pontos, ó, na agulha, tá vendo? Pera aí, ó, dois em dois pontos. Pegamos, vamos virar aqui. Voltou. Ó, e assim vai indo. Novamente, introduz a agulha aqui, onde nós iniciamos aqui, ó, fizemos a voltinha. E pega novamente dois pontinhos, ó, um, dois. E faz aquela voltinha de novo, tá vendo? Ó, e faz novamente a voltinha. E vai sempre ajeitando, ó, tá vendo que ele já tá sorrindo. Bordou a boquinha do nosso sapinho? Vamos introduzir a agulha aqui novamente. Tira do outro lado aqui. Corta o fio. E esconde o fio com a ajuda da tesoura. Esconde o fio com a ajuda da tesoura. E ele vai ficar assim, o nosso sapinho. E aí, pessoal, gostaram da videoaula? Continue seguindo a Círculo aqui nas mídias sociais. Até mais. Tchau, tchau.